Em outra cidade do Vale do Rio Doce, um homem foi preso pelo mesmo crime. Usar uma arma de fogo para ameaçar a mulher, segundo a polícia militar, as agressões são recorrentes. Mas é a primeira denúncia feita pela vítima na polícia contra o marido. O sargento Marcelo Bina, da PM, conta outros detalhes. Nós fomos solicitados e, segundo a vítima, ela havia sido ameaçada com arma de fogo pelo marido. E ele possui essa arma, que tem um documento, uma arma legal. Contudo, ele havia retirado essa arma de dentro de casa e efetuado uma ameaça contra ela. Então nós fizemos o rastreamento, ele foi localizado. A arma foi apresentada, mas em virtude da ocorrência, em virtude da ameaça, a arma de fogo foi apreendida e ele preso e conduzido à delegacia. Uma pistola 9mm. Ela nos relatou que, embora não tenha feito ocorrências anteriores, que já houve ameaça. Então, é a primeira vez que ela solicita e realmente faz a ocorrência e todas as providências foram tomadas. Foi uma ação muito rápida. Assim que fomos acionados, o autor foi localizado, a arma também e segue a disposição do delegado. E aí E aí